E aí, ó? Ai, Gabriel, me ajuda, Gabriel! Gabriel, vem aqui, fala alguma coisa. Ai, 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 carota! Tudo que eu acho, uma opinião. E o canista é... Brancão! Esse é o cara mais entediante do mundo. Pagado! Pagado, 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 caralho! Seu homo, o céu! É! Pagado, lá de... Eu acho que a gente tinha que fazer um documentário sobre isso. Oi? Vou dar uma opinião, hein? E aí, seus bandos de pela saco, tá começando mais um podcast de opinião nesta quinta temporada. E é o... Hashtag número 32, 32 da quinta temporada. Falando merda deste 2020 para o mundo inteiro através do nosso canal no YouTube, no Spotify, na puta que pariu. Que que é isso? Onde você goste de nos ouvir. E é isso aí. Então, antes da gente começar, como sempre, eu gostaria aqui de introduzir os nossos participantes de hoje. O nosso querido Robinho Grosj, meu alenso dos Zetas Pinhais. E o meu querido, vai tomar no teu cu, Eduardo Parceiro. Mas que falta de respeito? Ricardinho Prado, lá na capital do Mato Grosso do Sul. Tchê! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Olá, como vão? Vocês aí estão tudo bem? Estão todos sossegados? É uma falsidade do caralho que eu tô perguntando isso aí, mas na verdade, eu realmente não me importo. Que bárbaridade. Bom, Robinho, sua opinião, sua saudação aí. Boa noite, são 21 horas e 24 minutos. Esse programa tá atrasado, porra. Tá mesmo. Mas é isso aí, então... Só gostaria de dar uma notícia antes da gente começar, que o Atlético Paranaense está entrando na zona de rebaixamento nesse momento. Oh my God, who the hell cares? É isso aí, fala. Ele vai ser rebaixado até encostar na boquinha da garrafa. Já tá na boqueta, já. Corinthians fez o gol da vitória agora, mas é claro, tem muito jogo, hein? E o Atlético tá entrando na zona, e é isso aí. Vamos então para a primeira notícia de hoje, o SBT que continua fudendo o Chaves. Não no sentido literal, mas no sentido... Ai, Chaves! Ai, Chavinho, que pinto gostoso, Chaves! No sentido de piorar a sua imagem, né? O uso de inteligência artificial nos episódios de Chaves tem resultado bizarro e usuários reclamam na web. A amada série mexicana Chaves finalmente voltou para a ser exibida na TV. É bom, né? Mas já... Tudo bem. Já. Voltou para ser exibida na TV Aberta Brasileira. Após mais de quatro anos fora do ar, devido às disputas judiciais pelos direitos de transmissão entre o grupo X-Pedido e a Televisa, a produção criada por Roberto Bolanho segue sendo transmitida pelo SBT. É claro que o retorno de Chaves e Chapolin para as telhas foi muito comemorado pelos brasileiros, mas muitos também perceberam uma pequena, entre parênteses, grande mudança. O uso de inteligência artificial para aumentar a qualidade visual dos episódios. O problema é que o uso de inteligência artificial resultou em vários detalhes defeituosos que rapidamente foram compartilhados pelos fãs nas redes sociais. No fórum Chaves... Aí abre jaspas aqui para um usuário do app, que como diz os forescos, é o X... No fórum Chaves, as pessoas estão postando alguns exemplos que, Deus do céu, a IA, além de interpolar e criar informação que não existe, também tenta estabilizar os movimentos de câmera e fica bizarro. É exatamente esse o grande problema que eu vi, que foi a inteligência artificial tentando estabilizar os movimentos de câmera. E a outra aqui... Não achei uma boa ideia utilizar IA para remasterizar os episódios. O resultado, infelizmente, não ficou dos melhores. Só espero que consertem isso futuramente, comentou outro fã da série. Aí tem um Rafael Fernandes aqui, que publicou no Axe também. Estou agora me inteirando sobre o assunto do uso de IA nos episódios de Chaves e Chapolin que foram exibidos ontem. A tecnologia ainda precisa de muito aperfeiçoamento, porém há uma sanha enorme de forçar o uso dela em troca de um ganho mínimo repleto de efeitos colaterais. É exatamente isso que eu penso também. Eu acho que não compensa, não compensa usar esses efeitos. Aí você vai fuder a questão na hora que a câmera mexe e essas coisas assim. Então, tem mais um aqui. Eu achava que os episódios de Chaves remasterizados por IA foram feitos pela Televisa, já que eles fizeram isso com dois episódios de Chapolin. Mas eu descobri que foi o próprio SBT que fez isso. Eles pegaram as fitas originais do acervo e tacaram esse filtro IA que ficou horrível. Ai, meu Deus. Aí tem essa imagem aqui que o Robson jurou que fosse real, mas não, isso é um poop, né? Que fizeram... Não, eu tava confuso, porque eu não tinha visto a imagem lado a lado, entendeu? Eu vi só a imagem da direita, eu falei, cara, não é possível. É, essa imagem da direita é um belo de um poop que fizeram, mas tudo bem. Mas pior que o Chaves da esquerda tá parecendo o Wolverine, né? É. Foram masterizadas as imagens do Chaves usando IA e não é 100% das cenas que tem bugs visuais, mas tanto que o Chaves, igualzinho as edits que fazem por aí. É, inclusive, teve um trecho que o Mais SBT postou nas redes sociais, né? Que é o stream, e era um trecho daquele episódio que o Chaves começa andando de triciclo. Eu confesso que eu não lembro qual é o episódio, que é o A Galinha da Vizinha é Mais Gordo Que a Mim. É, daí jogaram na inteligência artificial, daí ele aparece no lugar do triciclo uma Harley Davidson. Não, mas aí, naquele trecho em específico que eles postaram, eles ainda perguntaram, ah, se eu fizer uma mudança assim nos episódios, vocês vão achar ruim, não sei o quê? Aí todo mundo pensou, não, se for assim, não. E realmente não tava ruim do jeito que apareceu. Mas eu acho que eles postaram só um trecho específico que não ficou ruim, né? Por isso que eles postaram e tal. Eu queria ver se eu achava aqui pra mostrar pra vocês. E que realmente não tava ruim naquela hora ali, mas... É o que eu falo, na hora que a câmera se move muito rapidamente, quando há um corte de câmera ali muito rápido, a imagem fica dançando, assim, tipo, fica rebolando. E daí complica, né? Complica a percepção. Complica a percepção de quem tá assistindo. Só tô vendo se eu consigo achar aqui. É a verdadeira definição de movimentos friamente calculados. É. Tá aqui, achei. Deixa eu compartilhar a tela pra vocês verem rapidamente. E o áudio também. Se bem que o áudio não é importante, mas você foda também. É, vamos aqui... Lá, 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 lá... Esse aqui. Esse é o cara mais entediante do mundo. Eu já sei que o Robson vai dar um coiço no SBT porque ele não exibe os episódios na ordem certa. Não, não é nem essa o problema, né? Porque, assim, o SBT, ele... Vamos dizer assim, nós temos a agradecer a ele pelo fato de ele ter transmitido o Chaves, né? Pra gente conhecer a série e tal. Gostou. Entre aspas, foi pioneiro, né? Ainda que tivesse um delay do caralho, né? Porque a série começou a passar lá em 72, 73 e só veio parar aqui em 84, né? Então, puta que pariu. Mas, assim, ele nunca teve cuidado e consideração com o Chaves porque a prova disso é que precisou os caras do Multishow ir lá e dublar os episódios que até então eles não tinham passado porque os caras não dublaram, tipo, nem quando o Maga lá tava vivo e tal. E aí teve que, né, ficar esse rodízio bizarro de dubladores e o escambau. Só que, assim, eu acho que se o SBT quer passar o Chaves, beleza. Mas eles que consigam, então, umas fitas em uma condição melhor, com até devisa ou coisa do tipo. Porque até fãs ultimamente fazem um trabalho melhor do que o SBT faz aí e tal. Não existe... Que nem o ganho é muito pouco, né? Que nem o próprio Vinícius falou aí. Não vale a pena você se queimar com esse tipo de coisa aí e virar piada. Com uma série de 500 anos atrás, o pessoal vai ser compreensível e sacar que a imagem não vai tá limpinha e tudo mais. Então, eu acho que, às vezes, o SBT, ele se queima à toa. Devia passar do jeito que tava lá mesmo e não ficar brincando aí com essas novas tecnologias, até mesmo porque, porra, será que ninguém fez uma espécie de, sei lá, checagem de qualidade antes ou coisa e tal pra ver nesses movimentos de câmeras aí que deu merda ou não? Porque, cara, o fã de Chaves, que nem eu falei uma vez, é um dos mais chatos que existem. Então, sei lá, a única coisa que eles conseguiram foi fazer ainda mais pessoas falarem da série, mas, nesse caso, não foi pelos motivos corretos. É, olhando essas imagens aí feitas por Iá, principalmente aquela dele, do Chaves, na sacada ali com o seu barriga, com aquela cara dele ali, só me veio uma música na cabeça, né? Lá vem o Chá de Chá de Chá de Chá de... E mais impressionado ainda por saber que essa iniciativa de deixar o Chaves com a cara do Thanos partiu aqui do Brasil mesmo, né? É o SBT sempre dando um jeito de estragar o produto que eles colocam no ar, né? Primeiro, os microcortes, né? Aquilo que foi citado pelo Robson no episódio passado. Depois, as redublagens. E agora, esse uso porco aí de inteligência artificial, sendo que a tecnologia ainda nem tá azeitada o suficiente. Daqui a pouco, eles inventam o quê? De produzir uma versão brasileira escrita pela Iris Abravanel? Seria tão simples fazer o simples? Era só puxar a gaveta com as fitas master dos episódios e pôr no ar o que o público ia ficar feliz. É verdade. Mas não, né? Tem sempre um gênio com J maiúsculo pra querer enfeitar o pavão e fazer merda. Agora aguenta as reclamações. Mas, por outro lado, como o Robson já falou algumas vezes, as pintas ficam aí torrando o saco de como a televisão mostra uma coisa que eles podem ver na hora e no lugar que quiserem pela internet. Não faz sentido. Se tá ridícula essa imagem do Chaves aí com o Iá no SBT, vai ver no YouTube, que você não vai ter esse problema. É o que eu tava fazendo antes do Chaves voltar à programação da TV. E é o que eu, muito provavelmente, vou continuar fazendo. Tão simples quanto cruel. É, na verdade, no YouTube tava até complicado de ter episódios. Alguns ainda ficavam no ar, outros não, né? Mas agora ainda bem com essa... Com esse acordo aí que foi feito agora, de novo, né? Os episódios já não estão sendo derrubados, assim, tão frequentemente. Então dá pra ver... O YouTube tá mais permissivo agora. Mas... Mas realmente o SBT vai ter que pensar muito agora, que ainda não tem data pra voltar pro ar em definitiva, assim. O que foi exibido sábado era apenas um especial por causa do feriado. Ainda não tem data pra voltar. Não sabe ainda que dia que vão passar. Se vão passar de segunda a sexta, ou só sábado, ou só domingo, ou que horário. Ainda não tem nada, nem especulação. O que é isso? Quero que, quanto não volte, pense em, sei lá, não fazer mais essas cagadas com a inteligência artificial e... Passe do jeito que tava. No máximo, aumente a nitidez ali, como tava mais nítida a imagem, só. Mas isso aí é uma questão de pouca coisa, assim. Mas não passar a inteligência artificial no negócio inteiro, né? Só dar uns retoques ali finos, né? Nada de agressivo ali, como disse o Ricardo, né? A tecnologia ainda tá muito crua ainda, né? Tá engatinhando. Não tem nada de... Não tem nada avançado ainda nesse quesito de... Redição de imagem, de foto e até de vídeo mesmo, então... Talvez essa repercussão faça com que o SBT repense, mas, né? Vamos ver se vão. O pior é que eles sempre, tipo, não só o SBT, mas no geral, parece que sempre quando o pessoal vai passar chaves, eles fazem alguma coisa pra realmente ferrar. Por exemplo, eu lembro que quando o Multishow tava passando, né? A série com os episódios que até então eram inéditos, dublados e numa ordem que seria a mais aceitável possível, teve uns três episódios que eles falaram que não ia ir pro ar porque tava com um problema na imagem, tipo... Mas era coisa, assim, de um segundo, cada episódio que dava uma enroscada na fita, sei lá o quê. E daí eu lembro que parece que eles até colocaram um exemplo de como que tava. E aí os próprios fãs foram lá e fizeram, tipo, consertaram, sei lá, no Vegas, no Movie Maker, sei lá o quê. Daí, tipo, você pensa, porra, um cabaço aqui consegue resolver e os caras tão de frescura. Daí, no fim, eles passaram esses três episódios mesmo e tudo mais. Só que uma coisa estranha que aconteceu também, que eu não sei se aconteceu só na primeira transmissão, se depois, quando reprisou, eles arrumaram isso ou não, é que eles usaram um filtro no áudio e aí o áudio ficou abafado pra cacete. Tipo, não só nos episódios antigos, como nos episódios que eles tinham, né, dublado recentemente também. Então, às vezes, a voz do personagem tava baixa, a música tava mais alta, não sei o quê. E no episódio antigo tinha esse filtro mesmo. Então é estranho, porque eu tenho uns episódios baixados aqui, né, com, sei lá, mil remasterizações diferentes. Então, tipo, você tem que escolher se você quer ouvir o áudio abafado ou se você quer ouvir o áudio limpo, só que no fundo fica assim, ó. Aí é puta que pariu! Não, mas aí que tá. No Multishow, eles põem esse episódio com o áudio abafado. No SBT, eles põem o áudio limpo, só que com o... Então tu fica naquela, o que que tu faz, né? É, aí é foda. Tu não sabe o que que tu faz ali pra ajeitar. E fora que o Chaves mesmo tinha um canal oficial no YouTube, antes de dar esse rolo aí, né? Tinha um canal oficial onde lá tinha os episódios com o áudio abafado. E eu não gostava de ver por lá, porque, pô, o áudio tá abafado. Aí eu preferia ver no SBT mesmo que eu achei a dele. Ah, então você preferia o... Isso aí é o... Que isso? Que baixaria é essa? Vamos pra próxima, então alguém quer falar mais alguma coisa? Não, peraí, tem um adendo que o SBT sentiu o golpe. Ah, eu não tinha visto esse adendo aqui. O problema é o seguinte, vamos pra pôr adendo aqui que me pegou desprevenido aqui, vamos lá. Eu sabia que tinha o adendo, mas não sabia que era isso, vamos lá. SBT quebra o silêncio sobre o uso exagerado de inteligência artificial com Chaves e Chapolin. Uma coisa antes que eu queria falar, no Chapolin até não ficou tão perceptível esse exagero de inteligência artificial. O que ficou ruim no Chapolin foi o áudio do episódio da Bruxa Baratústica. Eu não sei o que eles fizeram e deixou o áudio com eco. Através de um comunicado, o SBT comentou que vai manter a restauração por IA nos próximos episódios, mas apresentou ressalvas, abre jaspas pra assessoria. O uso de IA visando a melhoria da qualidade de vídeo nos episódios de Chaves e Chapolin tomou o cuidado de não alterar as características originais dos episódios para melhorar a experiência da audiência, disse-se a assessoria da emissora ao canal TEP. Foram utilizados recursos que permitem corrigir distorções provenientes do registro analógico em fitas. Era normal na ocasião utilizar videotapes que degradavam, adicionando ruídos, rotação de fase e outras instabilidades, apontou a emissora. Seguindo aqui, estamos através de inteligência artificial retirando os ruídos, recompondo as texturas, porém tomando cuidado de não repintar os episódios. Porém, recebemos vários feedbacks com sugestões de melhorias no processo que serão levadas em consideração, sempre objetivando a reprodução tal como foi captada, concluíram a nota. Essa nota do SBT foi praticamente quando o Vinícius vai fazer alguma coisa e a gente dá uma dica pra ele, tipo, ó, faz de tal jeito. E daí ele fala, não, eu vou fazer do jeito que eu quero. Foi basicamente isso a nota do SBT. Foi tipo, vocês estão achando ruim? Foda-se, a gente já teve um puta trabalho de fazer isso e vocês vão ter que engolir essa merda e a gente tá fazendo o máximo pra não decepcionar vocês. Porque é mentira. Não, mas isso aí é tu quando edita uma coisa que deu muito trabalho e não quer voltar atrás com a bosta. É verdade. É, também, né? É, também é. Quanto eu puro. Sabe o que eu acho que deveria acontecer? Eu acho que os fãs deveriam boicotar o SBT. Vai tomar! Uh, uh, uh! Vai tomar no teu... Que daí eles param com essa putaria. Eu acho que o SBT deveria, sabe o quê? Em vez de chaves, passar miguelito. Bicho, boa ideia! Com as inteligências da Tiki Senta. Aí sim pode restaurar ela. Não, não é necessário. O seriado Miguelito já é inteligente por si só. Já tem uma inteligência natural nessa série, já. No roteiro, nas interpretações. Não precisa de inteligência extra. Porque o que a inteligência contida já no esforço de produção já é suficiente. Então, eu espero que realmente recorrija pelo menos o problema da dança na imagem. Só isso. Já ajuda muito. Isso é com lobos. É. Agora que eu tô vendo aqui essa imagem, a dona Florinda alterada por Iá aqui, ficou parecendo aquela dona Florinda daquele esquete do táxi do Gugu. Uma vez que zoaram com o Chaves, cara. Bicho de Deus. Vamos pra segunda notícia de hoje. Ladrão, nudista e barbeiro. Olha só esse combo maravilhoso que aconteceu em Anápolis, Gabriel. O quê? Ele rouba coisas e ainda corta cabelo? Cabelo no cu? É, só pode ser o do cu mesmo. Homem foge pelado após roubar carro e bater contra muro em Goiás. Caso aconteceu em Anápolis, ele teria furtado o veículo nas proximidades do local do acidente. O que mais me choca é que ele roubou o carro pelado. Bicho de Deus. Cara, eu não sei porquê, mas vendo essa imagem agora, eu acho que ficaria duplamente engraçado se colocassem a música do Lowbenga. Não sei porquê que eu imaginei isso. Câmeras de segurança registraram uma cena inusitada em Anápolis, a cerca de 55 quilômetros da capital, Goiás. Um homem de 47 anos foi flagrado fugindo pelado após furtar um carro e colidir o veículo contra um muro. Claro, né? Afinal, por que não? É, e ainda com o para-brisa ligado ainda. É só mais um dia na humanidade. Tanto o roubo quanto o acidente aconteceram no último sábado, dia 12 de outubro. Ou seja, ele só estava... Né, fazendo o dia das crianças dele. Não sei se tem demais. Nossa, esse seria o dia das crianças do Didi, né? É do Michael Jackson. É do P. Didi fusionado com o Didi querendo ser criança. Exatamente. Ou seja, uma coisa ia anular a outra. Haja droga. As imagens mostram o homem quebrando as janelas do carro para sair do veículo. Aí tem isso também, né? Tipo, por quê? É, por que ele não simplesmente abaixou, né? Ou... É que a porta deve ter ficado trancada ali por causa da batida, mas enfim... Por que ele não abaixou o Didi? Não, eu retiro o que eu disse. Ao invés da música do Low Bang, eu tenho que colocar aquela música da grande família. Na sequência, ele caminha pela rua pilado, chega a ficar próximo de outro veículo por alguns instantes e depois foge. Ai, meu Deus. E aí ainda tem o vídeo. Nossa, ele dirigindo aqui é uma beleza, né? Deus. Que isso, hein? Estou vendo aqui, ele... Eu acho que ele nunca... Ele deve ser que nem o Robson, não tem carteira. É, se eu fosse dirigir, seria assim. Ele não tem nem roupa para querer que ele tenha carteira. Deve ser por isso, né? Porque ele não tem carteira, porque ele não tem onde colocar a carteira. Ele não tem bolso, vai guardar onde? Dentro do cu? É, deve ser. Mas, cara, ele já... Ele já vi... Eu acho que ele virou na esquina ali, se eu não me engano, ali. Logo que o vídeo começa, que o carro já está fazendo uma puta curva para a esquerda ali. Só que, tipo, ele sobe em cima da calçada direita dele. Depois, ele vira para a esquerda e vai com tudo no outro lado, né? Esse é o vídeo mais legal. Se ele não virasse para a esquerda ali, ele ia dar com tudo naquela lixeira ali. Daí ele virou para a esquerda. Não, e daí ele quebrou o vidro do lado. E não satisfeito, quebrou o vidro do outro lado também. Tipo, pode ver ali, aos sete segundos do vídeo, ele quebra o vidro da direita. Tenta sair por ali, não consegue. Eu acho que ele queria abrir a porta ali, não sei. E não conseguiu. E aí ele quebrou o vidro da esquerda. Tentou abrir a porta, não conseguiu. E aí começou a sair extravasando ali. Pareceu uma gosma saindo. Só faltou ele quebrar a porta da parede. E a frente do carro ficou parecendo aquele carrinho trombada da estrela. Pô, essa é clássica, hein? Ricardo sempre desbloqueando memórias. É, quem está chegando nos 40 gosta de fazer isso, tá certo? Vamos aqui. Para a polícia militar, testemunhas contaram que ele havia roubado o veículo a poucas quadras perto do acidente. Legal que eles falaram entre parentes, né? Porque, tipo, tem gente que não vai saber que PM é a polícia militar, né? É. Ainda para a polícia militar, uma parente do proprietário do carro relatou que o suspeito ainda entrou em luta corporal com o dono do veículo e o arrastou enquanto o carro ainda estava em movimento. Meu Deus. Nossa, que cena maravilhosa. O cara surtou de vez, esfregou o saco na cara do cara. É. Não, e tudo isso pelado, né? Não vamos esquecer. Ele pegou o cara pelado. É, porque, né? Senão o cara não estava esfregando o saco, estava esfregando a calça na cara do cara. Não, e você falou sobre esfregar o saco. Não vamos esquecer que ele, cara, ele quebrou o vidro e saiu pela janela do carro. Então, pense na hora que ele passou por aquela janela, os cacos de vidro ali. O risco. Mas, cara, deve ter rasgado até, tipo, o último pentelho. Ele deu uma parada. Ai, meu Deus. Vamos aqui, ó. O cara foi preso por roubo. Eu me recuso a falar suspeito, porque não tem como não dizer. Não tem um suspeito. O cara fez isso aí, né? Enfim, ele foi preso por roubo. Um defensor público está habilitado no processo para atuar na defesa do suspeito. Ou seja, nem advogado ele tem. Não, mas mesmo assim, isso eu acho um absurdo. Tipo assim, cara, se você fez merda e você não tem como ter um advogado, eu acho que você tinha que se fuder na hora. Não tem que ficar botando um cara aleatório, tipo, ah, eu vi que o cara é pau no cu, mas eu sou pago para defender ele. Ah, vá, merda. Não, Robson, mas todo ser humano tem direito à defesa. Vá pra puta que eu pariu. É uma merda mesmo. Após o acidente, o suspeito abandonou o veículo e fugiu no... Nubank. É, o Nubank. Não abram conta nessa merda desse banco. A não ser que vocês pretendam... Isso, será cortado. A PM descreveu que o Willi foi localizado distante do local do acidente, andando a pé pelado. O homem relatou estar sentindo dores e precisou ser levado a um hospital. Ó, tadinho dele, né? Cortou o saquinho. Segundo o relato policial, o suspeito passou por avaliação médica e após ser liberado, foi encaminhado à central de flagrantes da Polícia Civil para os procedimentos legais. E o que o senhor tem a comentar desse fato inusitado em Anápolis? Dizem que o cara chegou para o dono do veículo e falou para ele... Eu preciso de suas roupas, suas botas e seu carro. Ele só conseguiu levar o carro. A notícia diz que antes de levar o carro, ele entrou em luta corporal com o proprietário, né? Só que na verdade só o dono do carro mesmo é que estava praticando luta corporal. O ladrão estava praticando era esgrima. Sem falar que a luta foi totalmente injusta. Enquanto o dono do carro foi para a briga de mão limpa, o ladrão foi com o seu cacetete. O cacete. Fica a pergunta. Se o dono do carro está armado e acerta um tiro nele durante a tal da luta corporal, mesmo ele estando pelado, o tiro é considerado a queima-roupa? Seria a queima-rosca, quase. Já foi atingido por um tiro a queima-rosca. Ou melhor, um tiro a queima-roupa. Outra pergunta. Como ele cometeu um crime estando pelado, essa notícia tinha que passar onde? No Brasil Urgente ou no Cineband Privé? Alguns estão falando que ele, na verdade, estava fugindo pelado assim, porque ele tinha fugido de algum marido traído que pegou ele no ato com a mulher. Agora nós sabemos que GTA, na verdade, significa gozou no toba da amante. Nem tem muito o que falar, né? Porque só o vídeo em si já é maravilhoso. Eu gostaria só que, né, de repente, o pessoal investigasse mais a fundo, que nem o Ricardo falou, né, que tem a teoria e tal, que ele ficou louco, sei lá, estava fugindo de um amante ou coisa assim. Porque, cara, a gente fica questionando, né? Por que caralhos o cara estava pelado para começo de conversa, né? Porque o cara nem está fazendo um negócio errado, né, que é roubar o carro, o cara já estava pelado. E para ele dirigir desse jeito aí, ou ele não sabia dirigir e decidiu fazer isso, ou o cara estava bêbado, chapado, tendo alucinações, ou sei lá, né, esquizofrenia. Eu realmente gostaria de ter mais informações sobre isso. É, eu também, o Maurício Robson, né? O vídeo por si só é um deleite, né? E o cara fazendo a melhor condução já vista nas ruas de Anápolis, e depois espatifando o carro. Se bem, né, lá para aqueles lados lá, né, de Goiânia, então isso explica de certa forma, né? Porque todo mundo lá é bêbado. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É, o cara devia estar no mínimo bêbado. Isso aí só atesta uma coisa, que o pedreiro que fez aquele muro é um cara competente para um detalhe, né? A frente do carro virou um jornal amassado, né? E o muro está lá intacto. É, está firmezinho. E ele meio que bateu no portão também. Então o cara que fez o portão também tem a sua competência. Tem que fazer um meme assim, escrever, sei lá, o portão PSQ é inabalável. Daí o Carl Haters, sei lá. Melhor ainda, PSQ é a parede e o carro é a TRG. Mas, cara, é impressionante como realmente tudo nesse vídeo é maravilhoso, né? Ele quebrando o vidro da direita, tentando abrir a porta a pontapé e tentando puxar o pirrinho. Com peça. Depois ele dá outras patadas na porta do motorista, não consegue abrir, e ainda assim começa a saltar feito uma minhoca por dentro da... Uma minhoca pelada. Sem falar que ele parece um pouco pelanca do Lully Romy. Bicho de Deus. Sim, é. Ele me lembra o seu siriguejo sem carapaça. Como você já fez? Show de sensualidade, hein? Então é isso aí. Espero que... Espero que um dia a gente descubra o que esse cara... O que esse cara tinha feito antes de roubar o carro, porque sinceramente me veio uma curiosidade enorme agora em saber o que... Por que que ele tava daquele jeito ali. Eu acho que a gente tinha que fazer um documentário sobre isso. Muito bem, vamos então para a última notícia de hoje, que excepcionalmente é a notícia para nos irritar, que vai concorrer ao troféu saco da gaveta. Então pra rimar, roda a vinheta. Essa notícia foi enviada pelo nosso querido Luiz Guilherme, lá do grupo do PSQ, que foi um cara solto após 25 anos. Vamos ver aqui o que é isso aqui. Assassino de cinema é solto após 25 anos. Brasil Urgente. Bidaibagens aí, velho. Esse cara aí é o filho do Datena? Exatamente, seu Joel Datena. É o Nepal Baby. Um sujeito que invadiu um shopping aqui em São Paulo, um shopping em Murumbi, entrou na sala de cinema e matou, acho que três pessoas e feriu tantas outras. Esse cara aqui, uma metralhadora, acho que você se lembra, né? E agora nós estamos aqui no Brasil Urgente com matérias especiais voltadas exatamente pra isso. É o Brasil Urgente não esquece. E o Felipe Garrafa preparou uma matéria especial em cima disso. Porque além da gente não se esquecer, ô Garrafa, tem novidade envolvendo esse assassino aqui, não é? Eu tenho certeza que o repórter Garrafa vai despejar o seu conhecimento. E a impressão minha é que o áudio está levemente fora de sincronismo. A justiça tem condições de viver em liberdade. Lembrando que ele estava em um hospital psiquiátrico. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia. E inclusive, em 2009, ele chegou a tentar matar um colega de cela com uma tesoura. E ele foi até absolvido, dizendo que era iniputável, ele não respondia pelos atos, enfim. Mas agora, depois de 25 anos, a justiça entendeu que ele agora pode viver na rua, Joel. E nós teremos mais um risco em liberdade. Vamos falar a verdade. Você acha que esse cara mudou alguma coisa? Muito pelo contrário. Deve ter piorado. Roda aí. O Brasil Urgente não esquece. Eu acho que era o Ricardo fazendo uma louca de samba. O Brasil Urgente não esquece. Nós temos uma imagem do cara chupando um macarrão gigantesco. O cara era o cara mais nerd do mundo. Como é que um filho da puta desse conseguiu uma metralhadora? Hoje, com 49 anos, a informação é do jornal Folha de São Paulo. Quando tinha apenas 24 anos de idade, o assassino invadiu a sala 5 do cinema do Shopping Morumbi, na zona sul da capital paulista, e atirou em várias pessoas que estavam na sessão. O cinema estava lotado, já que eram os primeiros dias depois do lançamento do filme O Clube da Luta. Putz, além dos caras verem um filme ruim, ainda são mortos. Eu sabia que o óbvio ia falar do filme ruim. O microfone está no cu do repórter, né? Ah, sabe o que é isso aí? Eles estão gravando com o celular e estão gravando com o som do celular. Não tem microfone nenhum. Já fez aquilo que estava premeditado. Tirou dessa sacola uma submetralhadora. Voltou para a sala do cinema e atirou várias vezes. Não tinha uma vítima em específico. Ele atirou para matar. Ao todo, três pessoas morreram. Outras quatro foram baleadas. O Shopping Morumbi, onde nós estamos... Mas as pessoas que morreram também foram baleadas, né? Seu repórter idiota. É, o certo era dizer que as outras quatro ficaram feridas. Pois é. E olha o beicinho sexy dele. Sabe o que ele está me lembrando? O Ratinho J.E. Putz, pior que parece mesmo. O cinema, lojas foram construídas no local da tragédia. Matheus da Costa Meira, logo depois de ter atirado várias vezes, foi dominado pelos seguranças do shopping, ainda dentro da sala de cinema. Nascido em Salvador, o estudante estava no sexto ano da Faculdade de Medicina da Santa Casa, em São Paulo. O que é, no mínimo, irônico, né? Porque você estuda um negócio para salvar vidas, mas, na verdade, você quer tirar vidas. Então, por que você não vai estudar... Ou ele estava querendo fazer um estudo ali, tipo, ah, vou atirar nas pessoas e vou ver elas morrendo lentamente, assim, tipo, ah, para ver como é que funciona o processo. Era um teste não controlado, né? E... Fazia residência em oftalmologia. Não tinha amigos, nem namorada. Era usuário de... E o cara era adorgado ainda. Principalmente cocaína. Caralho. E apresentava sinais de esquizofrenia. Para tentar livrá-lo da condenação pesada, seus advogados alegaram que ele tinha consciência apenas parcial dos seus atos. Ah... Pegaram que ele tinha consciência de classe. É, eu sou foda e vou eliminar vocês. E que havia sido influenciado por um jogo de videogame. Ah, não. Estava demorando. É que isso é da época, né? Anos 90. Pois é. Então, naquela época, estava em alta culpar os videogames pelas idiotices humanas. Sim. A coisa mais fácil do mundo é você culpar uma porra de um videogame. Aí, chega alguém e fala assim, ah, não. Eu fui influenciado por causa do livro tal. Aí você vai banir o livro, idiota. Naquela época, né? Se dizia que o videogame estragava a televisão. O que era dizer que o videogame era o responsável por matar pessoas no cinema? Sim. E esse negócio de videogame estraga a televisão, eu fui vítima disso também. É, não, não. É, cara. É, eu também. É certeza. Cara, é aquilo. Você ganha o videogame, cara, é batata. Questão de uma semana, dez dias depois, vai aparecer uma amiga da tua mãe tomar café na casa da tua mãe e essa puta vai jogar assim no ar, assim, falando, ai, porque teve uma amiga da irmã do dentista, do pedreiro da minha cunhada que botou o videogame na televisão da sala e estragou. É. Aí, tipo, isso fica na cabeça da tua mãe e a tua mãe nunca mais vai deixar você botar a porra do videogame na televisão por causa disso aí. Eu também sofria com isso. Meu pai até, sei lá, até dez anos atrás. Ele achava também que o videogame estragava a televisão. Depois que eu fui me embasar melhor pra mostrar pra ele que não, né? Aí ele, vamos dizer assim, ele engoliu a história. Daqui a pouco o cara vai falar que o pai dele é terraplanista. Mas, esse jogo que eles estão mostrando aí é o famoso Doom. O que eu tava fazendo naquele dia, nos últimos dias, no hoje? Ah, é mais old school, assim, aqueles que os inimigos parecem um monte de papel. Nas últimas semanas a folha de papel. Tá, mas na época era bom, tipo, pra época era bom. É, tanto que ele foi portado, acho que até pra disquete. Qualquer videogame do mundo que você imaginar deve ter esse jogo. Algumas coisas não faziam sentido. O atirador do shopping, como ficou conhecido, foi condenado a pena de 120 anos. E outra coisa, eu não duvido que ele nunca tenha jogado esse jogo na vida e o advogado, de alguma forma, ele pensou, hum, qual o jogo de videogame? Tem pessoas atirando e tem uma cena no cinema. Ah, é esse Doom aqui? Então vamos a ele. Em regime fechado. Depois, em um novo julgamento, foi reduzida para 48. Em 2009, Matheus da Costa Meira tentou matar um colega de cela com uma tesoura. No entanto, o júri o absolveu pela tentativa de assassinato com o argumento que Matheus não pode ser responsabilizado pelo crime, já que sofre com problemas psiquiátricos, mesmo com... Ele estava falando ali, o repórter falou ali que alegaram que ele tem problemas psiquiátricos, então dá um prato de merda para ver se ele rasga. É. Como que um cara que eles sabem que supostamente tem problemas psiquiátricos consegue pegar uma tesoura para começar essa conversa? Histórico na decisão que agora permite que o assassino respara... E como é que tem tesoura dentro de uma cela penitenciária, né? Vai ver, ele estava fazendo um artesanato, um EVA, vai fazer uma florzinha. Aí o psicólogo... Atividades manuais. É, o psicólogo vai lá e... Ah, como é que era esse idiota mesmo? Matheus? Ah, Matheus, o que você fez hoje? Ah, que bonitinho, ele fez uma metralhadora de EVA. O juiz afirmou que, segundo as novas diretrizes da política antimanicomial que apontam que a internação é providência excepcional, admissível apenas quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes. Ele destacou ainda que os peritos do hospital concluíram que Matheus Meira tinha condições de retornar ao convívio social e familiar, devendo prosseguir com o tratamento em rede privada vinculada ao plano de saúde. A decisão determina a desinternação pelo prazo de um ano com o respeito de medidas cautelares, como, por exemplo, manter bom relacionamento com amigos, familiares e estranhos. Ele ainda tem amigos? Ele não tinha nem na época. Portar armas, ingerir bebidas alcoólicas, consumir drogas ou frequentar bares, casas... Ou seja, era melhor ter ficado preso, então. Casas de jogos e festas populares. Como que ele foi considerado iniputável? Ou seja, não poderia responder... Iniputável? É... Ele não pode... Falaram que ele não pode frequentar casa de jogos. Será que ele pode apostar em bets? Pois é. Eu e a mulher colocado em liberdade. O que mudou na vida desse cara de lá pra cá? Ele ficou mais gordo. faz acreditar que hoje a sociedade tem insegurança... A terra tá alimentando bem, né? ...com um cara como esse. Poderia ter utilizado esse elemento pra mantê-lo preso. Assim como em outros casos vem acontecendo o exame criminológico. Você faz, chega à conclusão de que o cara não pode ser solto e o mantém preso. É o mínimo. Acabei de receber uma mensagem de uma pessoa que perdeu uma amiga, a Luísa, que está entre as vítimas desse cara. A Luísa, que foi assassinada por ele e que deixou filhos pequenos. Como é que você acha que as vítimas hoje que sobreviveram se sentem ao receberem uma notícia como essa? Mais desoladas, abandonadas do que nunca. É, o bizarro é que assim, o cara foi condenado a sei lá, 120 e poucos anos, né? Aquilo que a gente sempre fala, não tem como ficar mais do que 30. Pelo menos ele conseguiu ficar 25 anos na cadeia, o que já é é até difícil de acreditar. Só que daí no fim, né? O pessoal achou que ele estava apto a voltar para a sociedade porque mesmo tendo esse limite de 30 anos para ficar preso, o que dá para fazer é todo ano fazer um exame lá e falar assim, não, ele não pode sair. Aí o cara morre lá na porra do lugar que ele está. Só que, né, o pessoal achou que não, que quer se livrar dele, sei lá, vai ver tão com medo que ele pega uma tesoura e ataque alguém lá e querem se livrar dele. Algum agente penitenciário, né? Eu tenho medo que ele mate algum agente penitenciário. Mas é bem como disse o Robson, né? Só antes do Ricardo falar, tem esse negócio, né? Ah, o cara é condenado a 150 anos, mas não fica mais do que 30. Fora que o que mais me irritou foi que ao longo dos anos a pena foi sendo diminuída, né? Tipo, era 140, depois passou pra 70 e 2009 chegou aí pra 540, se não me engano. Foi de 120 pra 40. Isso, olha só, diminuiu 80 anos da porra. É, a única coisa que serviu pra esse cara sair é que agora tem uma nova oportunidade de vingança, né? Familiares, vamos se despertar aí, vamos fazer um grupinho no WhatsApp aí, comprar uma metralhadora. É, isso aí não devia nem estar em discussão se o Brasil fosse um país sério, realmente, né? Ah, tá, não vamos nem, o Brasil vai ter pena de morte, ter essas coisas todas, né? Pelo menos prisão perpétua. Ou se nem tivesse prisão perpétua, se simplesmente fosse mantida a primeira pena e se fosse cumprida rigorosamente a quantidade de anos que foram dados pra ele de pena na primeira sentença que foi dada. Ah, ok, foi dado 120 anos de sentença, ninguém vive 120 anos e ele ia ficar o resto da vida na cadeia e ia ser, né, no fim das contas, uma prisão perpétua. Só que já começa com esse monstrengo que existe na lei brasileira, né, esse Frankenstein, que é essa coisa de ter que os presos no máximo ficarem 30 anos na cadeia. Não pode passar disso. Ainda que não tivesse, teve essa diminuição de pena que seria, que foi de 120 pra 40 anos. Mesmo que não tivesse esse limite máximo, ele ficaria no máximo 40 anos, né, ele, tipo, por mais que ele não saísse agora, ele ia ficar só mais 15 lá. Isso seria algo que a gente não estaria nem discutindo agora se esse país fosse minimamente sério. Se realmente as leis aqui fossem cumpridas, se não tivesse esse mastodonte na legislação brasileira, que é essa doideira toda, que é esse limite de tempo pra um preso ficar na cadeia e essas possibilidades de julgamentos e novos julgamentos que acabam só servindo pra diminuir cada vez mais a pena, né, que a primeira sentença acaba sendo diminuída cada vez mais. E sempre a possibilidade do cara deixar a cadeia mais cedo, né, por conta aí de, sei lá, redução de pena por bom comportamento. Como o Kim Kataguiri falou uma vez, bom comportamento dentro da cadeia é obrigação o preso ter. Se o cara tem um bom comportamento na cadeia, não tá fazendo mais que é obrigação, ele não tem que ter diminuição de pena por causa disso, ele tem que ter aumento de pena se ele fizer alguma cagada lá dentro, se ele bagunçar o coreto, se ele tentar matar alguém lá dentro, como ele tentou fazer lá, tentou matar um colega com uma tesoura, aí sim ele tem que ter um aumento de pena, agora se ele não fez nada, então ele tem que manter a pena do jeito que tá, não tem que ter diminuição porque ele tá se comportando bem, bom comportamento é obrigação dele lá dentro, então coisas que a gente não deveria nem estar discutindo aqui se o Brasil fosse realmente um país sério, se realmente o Brasil fosse um país sério, a gente não estaria nem mais falando dele, esse cara deixaria de ser assunto já na semana seguinte que ele teria sido preso, porque ele estaria bem guardado, num lugar onde mandariam ele, e nunca mais a gente teria ouvido falar desse cara porque ele ia cair realmente no esquecimento, que ele ia ficar numa penitenciária e nunca mais a gente ia ouvir falar desse cara se fosse num país e o Brasil não precisava nem ter prisão perpétua, bastava apenas ter uma legislação aqui que primeiro fosse cumprida a sentença ipsis literis que é dada pelo juiz, a sentença de 120 anos vai cumprir 120 anos, não tem essa de ficar no máximo 30, vai cumprir o 120 que foi dado e que não tem possibilidade de diminuir pena com novos julgamentos e novos recursos e tralala como sempre acontece se acontecesse isso a gente não estaria nem falando sobre esse cara agora pois é realmente o Brasil não tem condições mais a gente até tem horas ali que a gente vamos dizer assim se anima tipo ah porque agora as coisas vão começar a ajeitar mas ultimamente realmente a gente perdeu o resto da esperança que a gente tinha e nisso se ajeitar então é só mais uma bizarraça que acontece nesse país esse caso bom então de 0 a 10 o quanto essa notícia irritou vossas excelências Fabinho então pior que a gente falou de umas notícias meio fodas ultimamente mas eu acho que essa daí rivaliza com aquela que ganhou 10 então nesse caso eu dou nota 10 pô o cara ficou putaço mesmo então é isso aí meu querido Ricardinho nota 10 também pra não fuder a média eu vou dar nota 10 aí pra não complicar a média do que quem for fazer tá conto então nota 10 então também os 3 dando nota 10 média 10 isso aí então nós temos o segundo 10 da história no mesmo ano então realmente esse ano tá difícil de aguentar tá difícil de respirar e assim eu não sei se você comentou ali no começo quando você tava anunciando o quadro mas assim excepcionalmente a gente colocou uma notícia pra nos irritar no final desse episódio ao invés de como a gente faz normalmente no último episódio do mês porque tem uma outra notícia que também ela é altamente tem um grau de irritabilidade alto então ela já tá separada já pro próximo episódio e eu não sei não se não tem um outro 10 aí considerações sinais do podcast uma opinião de hoje lembrando sempre pra você o nosso agregador de links lá você encontra todos os links do PSQ incluindo o nosso instagram o nosso spotify o nosso grupo o whatsapp aí você que está chegando agora e quer nos conhecer melhor você tem certeza que quer isso bom enfim você entre no link tr.ee e acesse lá os nossos links e a única coisa que não está lá é o nosso e-mail para contato você que tiver alguma notícia e não queira ser identificado como foi o caso do nosso querido lá da TRG que nos mandou aquela denúncia então vocês nos mandem um e-mail lá no protesquale arroba gmail gmail ponto ricardinho brazo das redes sociais arroba sargento hamster no instagram no treádia e também e também no substec irão me levar o cai pra trás o cara encarnou o draus e agora o treádio o treádio então tá o robinho o teu site as novidades eu estou com saudade de novidades é o robsongroisman.com mas calma aí Vinícius que logo logo tem a nova história que se chama o retorno do confuso rockstar meu Deus estou ansioso para ler eu adorei aquela história lá do 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 nona volta e meia eu leio ela de novo e o pior é que eu achei que ia ficar uma bosta aquela história lá mas foi a que eu mais ri tipo é um negócio tão bobo assim né porque tem um tinha umas horas que eu tava no trabalho lá mexendo com o caixa eu ficava igual um idiota segurando porque eu ficava lembrando assim o que que é e tudo mais é eu sou um demente eu gosto de eu gosto eu gosto de sair com você brincar um velho de 60 anos vai brincar tá tudo bem tá tudo bem pra encerrar de vez peraí que tem alguém limpando uma garrafa por dentro daí cortou tudo que o Vinicius tava falando então voltando aqui o meu instagram arroba vinicius lorence ou instagram.com barra vinicius lorence meu twitter é voltou pro ar é o arroba vinicius e é isso aí o facebook eu nem anuncio mais porque eu já tô de saco cheio então é isso aí então ficamos por aqui com o podcast uma opinião desta semana um beijo na alma de todos vocês e até semana que vem uma noite são 22 horas e 32 minutos ser retardado uma noite são 22 horas e 32 minutos tchau 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 Tchau!